e olha galera gente aí nessa pousada pousada do peregrino é muito legal bem simples mas assim ó tudo bem em pinho tudo bem arrumadinho e eles servem um café da manhã muito massa tá vamos tomar um café cedo aí agora a gente vai dar uma volta aqui na água do água da prata aí tá a rua aí tá o Nando a Catinta foi lá em cima buscar o Lula que esqueceu e o café deles ali dentro e vamos explorar daqui agora em água e da prata tem uma igreja muito bonita em cima a gente já foi lá de manhã de pé dá uma voltinha e agora vamos dar uma bandinha e agora e esse aqui é o Francisco aqui ó e eu procurando ele primeiro a gente vai no Morro do Cristo e tá lá em cima lá de braço aberto esperando nós lá que dog educado só olhando nós passar não sei se vai dar de ver Tucano olha que lindo nem começamos o caminho da fé já estamos na escalada aí já ó pega e aproveite e contemple fera caminhada e tamo aí ó mas só coisa mais linda só tem uma escadinha agora para subir aqui quero desistir deixar os bairros no meio do caminho ó galera aqui ó é o Cristo aqui na cidade de Águas da Prata e aí é uma subidinha bem legal ali e olha só a vista que massa e vamos amanhã nós vamos tá passando por aqui ó e tá subindo ali e 300 km de serra e como tem passarinho e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Estou explorando os trenzinhos aqui, esse aqui já está abandonado. Estou explorando os trenzinhos aqui. 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 Galera, estou de cara do tanto de manga nesses pés aí. Os pés gigantes, carregados, carregados. Na GoPro não dá de ver muito. Estou explorando os trenzinhos aqui. Estou explorando os trenzinhos. 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 Eu não sei se será que seu é velho, vai para Poços de Caldas Aqui tem bastante bons metros de caminhão Olha a brasilinha, a variante essa Olha só que árvores gigantes Olha, tem uma praça de alimentação aqui Salgado, pastel, coxinha A Bíblia 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 É isso aí galerinha, agora vamos para lá Vamos para a pousada, vamos tomar um banho Vamos descer, pegar nossas credencial do Caminho da Fé Vamos botar o primeiro carimbo nela hoje Porque amanhã de manhã cedo, umas seis e meia por aí Nós já vamos começar a caminhada Vai ser quatro dias de pedal Muito pedal vai ser Esse é o trajeto do Caminho da Fé Ao todo, ele tem quase mil quilômetros Acho que é 980 e alguma coisa Saindo de cada perna dessa daqui né Onde tem essas perninhas Mas a gente vai sair aqui de Água e da Prata A gente vai vir, vamos dormir, passar Ouro fino Vamos dormir confidente Aí depois vamos sair, vamos dormir em Paraisópolis Vamos dormir na Serra da Luminosa Aqui E depois a gente Quarto dia nós vamos completar para a parecida Bora lá Vamos descansar para amanhã Tchau